Salve, salve! Vamos fazer um vídeo aqui, está mostrando o carro aqui, Honda Civic, modelo XLS 1.8, certo? Carro que está inteiro, impecável, às vezes nas fotos ele faz uns reflexos aí, parece que tem algum amassado, mas o carro está impecável. Na geral aqui, inteiro, uma raridade aqui esse carro. Vamos ver aqui o porta-mala dele, ah, detalhe aqui, chave canivete, vamos dar um foco aqui nela. Vamos abrir aqui, destravar o carro, esse aqui ele abre o porta-mala aqui, já no modo automático. Mega espaço aqui atrás, não vai dar para ver muito bem, fica meio escuro, tem o estepe aqui zerado. Vai para a parte inteira agora do carro. Banco de couro, impecável aqui. Tá, lembrando, manual, tá? Seis marchas, manual é um carro muito mais econômico. Aqui você tem aqui um suportezinho aqui para copos. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui para mostrar, vamos ligar ele aqui, cara. Vamos ligar o carro aqui. O carro é todo eletrônico, todo digital. Ah, isso aqui é legal, esse botãozinho aqui, ó. É o botão que ele deixa o carro mais econômico, tá? Se você tiver com ele apertado, ele economiza. Se você desabilitar essa função aqui, o carro vai correr muito. 1.8, muita potência aqui, tá ligado? Aqui ele está conectado o meu Bluetooth, aqui o som do celular. Ar-condicionado digital. Você clica aqui, você regula. Mano, esse carro aqui é fantástico, cara. Agora vamos ver o motor. Vamos abrir lá o capô do carro. Vamos ver o motor dele. Você abre aqui, ó. Combustível também você abre aqui. Aqui você vai abrir ali, ó. O capô do carro. Olha como é que está aqui. Motorizão dessa fera aqui. Calma aí que a gente já vai ver aqui. Então é isso aí, ó. O carro está impecável. Bateria zerada. Uma raridade. Uma raridade. Coisão Honda. Todas as revisões aí feitas na concessionária. O carro está impecável aí. Você tem interesse aí de ver esse carro? Vale muito a pena. Fechou? Tamo junto. Valeu.